Oh, Zuleide, por que você não entra no ar? Já tem milhão de pessoas esperando. Olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo. Olha pro seu balão multicol, e lá no céu vai subindo. Foi numa noite igual a essa, que tu me deste o seu coração. O céu estava assim em festa, pois era noite de São João. Havia balões no ar, chão de baião no salão. Que magoou meu coração. Olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo. Oi, gente, eu estava aqui preparando uma simpatia ótima. Você que está esperando o casamento e não chega. Não, está querendo um namorado? Eu tenho uma dica ótima. Vai correndo, cumpra o santo Antônio, aquele que tem um menininho. Arranca o menininho do santo Antônio. Meu amor. Ai, pensei. Gente, é assim. Você que está pensando, não pense demais. Mas, isso, é só seguir a dica que eu acabei de ensinar. É, se quiser arranjar um namorado e um casamento, faça um acordo com o santo Antônio. O santo Antônio, o santo casamenteiro. Isso mesmo, pessoal. Uh, coisa boa. Vai dar certo. Isso depende de você. Agora, faça bem feito, hein? Arranca o menininho dos braços do santo Antônio, mas faça um acordo com ele. Você fala assim, santo Antônio, enquanto não me der um namorado que me ame, que tenha um emprego, que cuide de mim, que a gente viaja bastante, que nos divirta. Depois, um casamento, enquanto não me der todo esse pacote, não vou devolver seu menininho. É isso aí, gente. Faça esse acordo. Hum, vai dar certo. Cuidado, faça bem feito, porque senão o santo é vingador. Ei, dá coisa boa. Olha para o céu, meu amor. Uh, vê como ele está ali. Vai ser bom demais, São João, né, gente? Oi, oi, oi. Estou aqui. Ai, ai. Beijo.